Oh, mina, deixa encostar minha mão na sua Oh, mina, eu te levo pra dançar aqui na rua Quer saber minha intenção antes de me beijar Se eu te falo, cola em mim que você vai brilhar Eu só quero dançar, dançar, dançar ação bancária Menina, se transfere o seu amor, eu transfiro minha vida Menina, eu só quero dançar, dançar, dançar ação bancária Menina, se transfere o seu amor, eu transfiro minha vida Menina, menina, sem barro em cima Sem barro em cima Ai, ai, sem barro em cima Ai, ai, sem barro em cima Ai, ai, ai Alô, meu amigo Elton Caissara Alô, minha, nesse encostas da minha mão Ah, na sua Ai, ai, oh, minha Eu te levo pra dançar Aqui, oh, na rua Quer saber minha intenção Antes de me beijar Se eu te falo, cola em mim E você vai brilhar Ah, eu só quero dançar Transa, transa, ação bancária Menina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Menina, eu só quero Transa, 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 ação bancária Menina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Menina, você embaixo em cima Ai, ai, sem barro em cima Ai, ai, sem barro em cima Ai, ai, sem barro em cima Ai, 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 sem barro em cima Eu tô cansando de uma menina Ela é linda Ela é pura Vou me rolar com uma menina Ai, que gata Ai, que pura Eu viaço nela Eu tiro onda com ela Então quando eu chego Não tem jeito A massa apaga o pau Eu viaço nela Eu tiro onda com ela Eu pra começo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilusão Eu pra começo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilusão Eu pra começo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Assim Tô de olho numa menina Ela é linda Ela é pura Alô, doutor da Mauri Tô de olho é com uma menina Ai, que gata Ai, que pura Alô, São Paulo Ribeirão Preto Eu vou te assônia Alô, doutor da Mauri Alô, doutor da Mauri Alô, doutor da Mauri Alô, doutor da Mauri Eu viaço nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa apaga o pau Eu viaço nela Eu tiro onda com ela Eu pra começo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilusão Eu banco mesmo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Eu gosto de ilusão Eu banco mesmo a figura no jeito A dinheiro é pra se gastar Assim Tô de olho é com uma menina Ela é linda Ela é pura Tô de olho é com uma menina Ai, que gata Ai, que pura Você vai lá em cima da boquinha Essa aqui Eu quase não tô vendo aqui O sol tá pegando aqui O teclado Se bora sim, ó Vamos lá menor Todo mundo Ó meu amigo Duda E a Tita Se bora sim Pega dar uma assim, ó Nessa tarde gostosa de sábado Chorado se foi Um dia só me fez lembrar Chorado se foi Um dia só me fez lembrar Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Ai, recordações Vai estar com ele É onde for Ai, recordações Vai estar com ele É onde for Chorado se for Chorado se for Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Tchau, tchau, tchau Ai, recordações Vai estar com ele É onde for Ai, recordações Ai, recordações Vai estar com ele É onde for Chorado se for Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorado se for Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Marcinho Maravilha, maravilha, chê Alô, Pelézinho Cadê você, meu amigo? Oi Tchau, tchau 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 Tchau